O flautista dos mares é um vilão que controla todos os peixes com a sua flauta E no episódio de hoje, ele quer clonar uma sereia para seu exército ficar o mais poderoso de todos Música Ha ha ha! Hoje eu vou usar a minha flauta para fazer uma pedra de clonar! Música E assim eu vou conseguir ter 5 sereias no meu exército E com o poder de 5 sereias, ninguém vai conseguir me vencer Vou criar agora uma pedra mágica Música Música Pronto, está feito! Agora eu só preciso ir até aquela menina sereia! Música Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Música Pronto! Agora eu só preciso deixar essa pedra mágica por aqui! Música Vou deixar aqui na mesa! É hoje que vou conseguir meu exército de sereias! Música Essa não franjinha é rápido! O policial está vindo! Ele viu você! Abrir o portão! Ou eu vou entrar! Eu vi que você é uma sereia! Essa não! O policial está vindo! Toalha, toalha! Pega, pega, pega! Vai, 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 vai! Se seca! Rápido, franjinha! Rápido! Ele está vindo! Ai, o policial! Foi por pouco! Peguei vocês! Eu vi, menininha! Você é uma sereia, não é? Não é? Mas cadê aquela cauda de sereia? Eu acabei de ver! Cauda de sereia? É, por que ela ia ser uma sereia? Impossível ela ser uma sereia, né? Sim! Só de vez em quando, né? Como assim? Só às vezes? É, só às vezes! Não, não! Não liga pro meu irmão, não! Ele é meio... Dê! Entendi! Me desculpe, então! Eu acho que foi um engano! É! Ufa! Essa foi por pouco, hein? É, né, Luizinho? Você quase entregou tudo! É que, Franzinha, ele falou que tinha visto uma sereia, aí escapou! Quase que eu falei mesmo, né? É! Você e essa sua mania de falar mais que a boca! É que eu não consigo não falar as coisas, sabe? Mas, Franzinha, deixa isso pra lá! O importante é que o policial não descobriu que você é uma sereia, né? É verdade, Luizinho! Vamos lá pra dentro! E você tem que tomar cuidado pra não se transformar em qualquer lugar, né? Mas foi sem querer, Luizinho! O copo caiu no meu colo sem eu ver! É, tinha um policial por perto, mas agora vamos lá dentro, né? Vamos! Opa, opa, opa! O que que é isso aqui, Franzinha? Que pedra é essa? Oh, meu Deus! É uma pedra de cristal amarelo! Que linda, Luizinho! Será que é uma pedra mágica? Vamos ver ela mais de pertinho, Franzinha! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Pronto! Agora que a gente tá perto da água, é melhor pra ver, né? Porque se for uma pedra mágica, nosso poder começa a funcionar! É verdade, Ursinho! Como a gente é sereia, né? Franzinha! Ela tá brilhando, Luizinho! Isso! Ela pegou a pedra! Eu posso sentir! Vou começar a controlar ela agora! Uou! Apareceu cinco cadeiras! Eu não tô acreditando! É uma pedra mágica mesmo! E ela tá brilhando! Tá, Luizinho! Espera! Ela tá falando comigo! Não, impossível! Ela tá mandando eu sentar na cadeira! Mas, Franzinha, a pedra não fala! Mas ela tá falando comigo, Luizinho! Eu vou lá sentar na cadeira! Tá bom, então! Tô um pouco confuso, Franzinha! Franzinha! A pedra mágica te transformou em sereia sem você se molhar! A pedra mágica te transformou em sereia sem você se molhar! Luizinho! Parece que eu tô escutando uma música da pedra! Ah, é? E ele é muito legal! Franzinha! Você tá me ouvindo? Franzinha! Essa não! Apareceu um clone da Franzinha! Apareceu outro clone da Franzinha! Meu Deus do céu! Essa não! Outro clone! São quatro clones da Franzinha! Eu tô ficando doido! Cinco clones! Franzinha! Franzinha! Acorda! Franzinha! O que tá acontecendo? Tô apavorado! Ai! Eu acho que é essa pedra mágica! Alguém tá controlando a Franzinha com uma música! Eu já ouvi falar disso! Pensa! Será que é o flautista dos mares? Espera! Eu preciso pegar essa pedra dela! Franzinha! Eu vou ter que fazer isso, tá? Pronto! Ah, é isso! Tá na hora de se transformar! Eu preciso salvar a minha irmã! Pronto! Agora que eu me transformei em Homem Peixe, eu vou pegar a minha espada! Espada do Homem Peixe! Apareça! Isso! A minha super espada poderosa! Será que eu consigo quebrar esse cristal mágico? Karatê dos Homem Peixe! Poder máximo! Consegui! Consegui! Não! Aquele homem-peixe destruiu a minha pedra mágica! Eu posso sentir que foi usando o karatê dos homens-peixe! Fresinha! Uhul! Essa foi por pouco, hein? Coisinho do céu! Eu tava hipnotizada! Sim, e você sabe por quê? Por quê? Por causa daquela pedra mágica! Depois que aquela escadeira apareceu, parece que você tava sendo controlada por alguém, sabe? Foi muito estranho, mas aí eu peguei a minha espada dos homens-peixe e destruí aquela pedra mágica! Muito bom, Isinho! Mas, Isinho, me fala como você conseguiu uma espada tão poderosa! Você não sabe o que eu andei fazendo nas férias? Eu fui lá pro fundo do mar, conheci vários tritões do bem e eles me ensinaram o karatê dos homens-peixe! E aí, como recompensa, eu ganhei a espada dos homens-peixe! Incrível, Isinho! Sim, e foi assim que eu destruí a pedra mágica! Você é meu herói! Mas eu acho que eu sei quem tá por trás disso! Quem? Eu ouvi falar lá no fundo do mar de um tal de flautista! Ele é um cara que consegue controlar todos os tipos de peixe com a sua flauta! E eu acho que quem criou aquela pedra mágica foi esse flautista! Por isso que eu tava escutando aquela música! Sim, Franzinha, eu preciso te ensinar o karatê dos homens-peixe, tá bom? Tá bom! Então vamos pro fundo do mar, se segura em mim! Essa não! Parece que tem um cachorro aqui dentro de casa! Será que invadiu? Essa não! Tem um cachorro aqui mesmo! Calma, calma! Não me morde! Brincadeira, sou eu! Ah, Isinho! Ó, ó! Meu novo brinquedo! Legal, minha Franzinha! Você me assustou, Isinho! É que eu achei que ia ser legal te assustar, sabe? Ó, ó, Franzinha, deixa eu perguntar! O que você tá fazendo aqui na piscina? Eu estou cantando, Isinho! Tá, então eu vou me transformar em sereia pra cantar junto com você, tá bom? Tá bom, Isinho! Ai, você sabia que eu aprendi a cantar agora? Aprendeu, Isinha, até que enfim, né? É! Você vai ver eu cantando hoje, hein? Eu tô bom! Vai, Isinho! Uhul! Eba! Virei sereia! Franzinha, olha, se prepara, hein! Você vai ver como eu tô cantando... O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? É tô azalto que você tá fazendo aqui? Porque, viu, você tá fazendo aqui, até que enfim, né? O que você tá fazendo aqui? Amém.